Boa, hein, Rignaria, minha gente, como é que vocês estão? Bom, começando mais um vídeo aqui, né? Tanto tempo sem gravar por YouTube, né? Lembrei que eu tenho canal e vou gravar. Mas enfim, gente, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, porque o vídeo de hoje merece. Bom, meus amores, como eu tava falando pra vocês, ativa o sininho das notificações e compartilha pra todas as pessoas porque esse vídeo vai dar pra... Bom, nesse vídeo minha avó vai contar um pouquinho da história que ela fala que meu bisavô, que eu não tive prazer de conhecer, né? E o meu avô e os outros irmãos dele viram um lobisomem. Aí ela sabe, ela não tava no momento, mas ela sabe por causa daqueles falavam pra ele. Então é isso, assista até o final e é isso. Uma vez seu bisavô, Celso Romero Lima, que é seu bisavô, e seu avô Chico de Celso, e seu tio Geraldo, Celso e seu tio Zê. Eles hoje são, já moram com Jesus, mas eles vieram pra casa de uma netalina, comprar umas galinha, comprar umas galinhas e uns tambor, às seis horas da noite. Aí passaram, eles moravam no sítio de São Paulo e vieram pra Tubaú. Aí passaram perto de um cajueiro, tinha um negócio batendo, se espojando com um jumento novo. Pegaram, era uma coisa batendo, parecido com um jumento novo, se espojando. Aí vieram pra casa de uma netalina, quando chegaram lá, que também hoje é falecido de uma netalina, chegaram lá, pegaram a conversar, aí já eram umas dez, dez e meia da noite, assim seu avô contava. Quando saí de lá, pra chegar nesse cajueiro, que passava das casas, ainda hoje existe o cajueiro. Lá as pisadas acompanharam eles, aí o final do Celso vai, manda, eles correram. Cada um com o cílio de baixo na cabeça. Cílio de quem? Cílio de botar legume. Seco? Sim, seco. Cada um com o cílio na cabeça pra guardar legume. E as galinhas. O menino, que era mais pequeno, levava as galinhas. O velho, que levava o cílio e o cílio. Corra, 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 eles andando correndo, e o bicho saiu do baixo do pé do cajueiro, se batendo, e caminhando, querendo acompanhar eles, e o velho mandando eles correr. Quando chegaram na parte, pra chegar perto da casa deles, uma passagem de uma seca. Eles tiraram por dentro, eles passaram por cima da seca e tiraram por dentro. E o bicho arrodiou por fora. Quando eles passam dentro do burral do gato, o velho, que abriram por ter que entrar dentro de casa, o bicho encostou. Bateram nas portas, bateram nas portas, eles se armaram, mas não tiveram coragem de abrir a porta. O bicho encostou a casa, com um lote de cachorra atrás, pegou uma poica pequeno chegueiro, não comeu, porque não alcançou a arrancada, mas rasgou toda de unha, do outro dia a bruta morreu. Assim, seu avô me contava mais sua avó. O poica? O poica, assim, que ele rasgou de unha, mas não conseguiu comer, né? Que ele não atravessava a seca, porque ele não atravessa, que faz a cruz, ele não passa por a cruz. Aí, o velho mais foi, eles estumaram os cachorros, eles desceram pela caçimba grande que tinha. E esse bicho, o velho dizia que ele foi desencantado, lá pelo sertão, ninguém sabe. O velho dizia que ele foi desencantado, que ele botou um homem, o homem meteu uma caga a Santa Luzia e matou. Ele desencantou, mas eu não sei, é conversa que o velho contou. Ele, o bicho, é um homem, ele estava se virando um homem, se virando um lobisomem. Só que o lobisomem, como dizia o velho, não comeu eles, porque eles eram cinco pessoas. Se fossem só dois, ele tinha comido eles. Foi por isso que ele não comeu eles. Ele diz que ele anda numa velocidade, que ele anda mando os demões, diz que anda ligeiro, mas ele não passa seca de jeito nenhum, se eles vão por a estrada real, ele tinha comido eles. Assim, o meu rei dizia, né? Não sei. Tava pra todo mundo, só poteava pra todo mundo, eu gostei de contar só isso, porque já é a coisa que me contaram. Minha gente, desculpa, acredite quem quiser, mas meu velho não era homem de conversar mentira não, viu? Ele era uma pessoa, um ex-combatente de um exército, ele só contava a verdade, ele não mentia não, jogava a conversa fora não. Eu acredito. Bom, então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, né? Um beijão, fico com Deus e até a próxima noite. Tchau. Tchau.